Bora falar um pouquinho do Criciúma, como é que essa equipe do Tenkat que abre o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B se comporta em campo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar de mais um guia tático, para falar dessa vez do Criciúma, comandado pelo Tenkat, equipe que abre o G4 do Brasileirão da Série B do Brasileiro. Equipe que tem o Marcelo Hermes, que tem o Éder, que tem o Viseu e outras peças muito importantes. Nesse vídeo, como eu fiz com as outras equipes que eu trouxe aqui, falar um pouquinho da estrutura tática. Até vou falar de alguns jogadores pontuais, mas vou trazer mais a questão de comportamento de estrutura mesmo. Como é que é normalmente a formação dessa equipe do Tenkat, como sai jogando, como se comporta defensivamente, como se comporta com a bola. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Também fazer um convite. Nessa segunda-feira vai ter o primeiro programa que vai ter uma certa recorrência. Normalmente não tem nenhum quadro aqui no canal que tem uma data fixa. Nessa segunda-feira vou deixar um horário reservado para falar da Série B na playlist Papo de Segundo. Então, estou gravando esse vídeo e vou publicar ele no domingo, dia 18 de junho. E já no dia 19 de junho já tem o primeiro episódio desse Papo de Segunda, para falar o que aconteceu durante a semana. Principalmente os destaques da Série B. Vai ser uma playlist focada para a Série B. E também o que pode acontecer durante a semana, com alguma opinião também. Mas bora lá já trazer algumas informações, na verdade, como se comporta esse Criciúma. Criciúma que nesse momento está em quarto lugar. 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas na Série B. Você já acompanha, e eu separei aqui, duas escalações. Não é que o Tenkat tem preferência a uma ou a outra. Mas nos confrontos que eu consegui acompanhar, a segunda tem várias baixas e tem algumas mudanças na postura realmente. De como a equipe se comporta, de como a equipe é distribuída em campo. Então, achei importante colocar essas duas escalações. Primeiro, eu vou falar da primeira, justamente a escalação 1 que você está acompanhando aqui. Uma escalação que você tem aí, o Gustavo, tem o Cristóvão e o Claudinho na lateral direita. No caso, podem alternar. O Cristóvão teve um problema físico. Na verdade, alguns jogadores, principalmente da escalação 2, foram utilizados justamente por problemas físicos, problemas de lesão em relação à escalação 1. Mas lateral direita, o Cristóvão e o Claudinho. A zaga, Rodrigo e o Maia. E na lateral esquerda, o Marcelo Hermes, que é um cara muito importante para essa linha defensiva do Cristóvão. Experientíssimo, o Marcelo Hermes. Meio de campo, o Ariusson. Tem também o Fabinho, o Fabinho já um pouco mais avançado. O Felipe, Matheus pelo lado esquerdo. E no corredor direito, o Rômulo, no ataque, o Viseu e o Éder. Como eu comentei logo agora há pouco, não vai ser muito para falar exatamente sobre os jogadores. Um torcedor do Criciúma pode estar acompanhando. Ah, esse jogador não tem tanta frequência. É muito mais para falar realmente da distribuição em campo. Se você está acompanhando a escalação 1, eu vou trazer algumas pontuações em relação aos jogadores. Mas falar primeiro de como a equipe do Criciúma sai para jogar. Quando está ali num tiro de meta, por exemplo, ou num campo defensivo trabalhando a bola, vou trazer algumas configurações de saída. A saída 1, que não necessariamente é a de preferência, mas uma forma de sair, sai com três jogadores. O Maia, que é um dos zagueiros, centraliza. O Rodrigo vira um zagueiro direito. E o Marcelo Hermes vira um zagueiro esquerdo para ter uma saída com três jogadores. O Ariusson é o primeiro homem centralizado à frente. Pelo lado direito, o Cristóvão ou Claudinho, o lateral direito, vai avançar, ficar um pouco mais à frente, para ser uma opção de fácil um pouco mais à frente. Com esse avanço do Claudinho, o Romulo termina entrando para o meio de campo também. Às vezes ficando ao lado do Ariusson. Mas é uma das configurações de três, de saída de três desse Criciúma. Pessoalmente, acho que não é a melhor. Principalmente porque termina perdendo o potencial do Marcelo Hermes de avançar. O Marcelo Hermes é um cara que pode ser muito importante, muito útil, um pouco mais à frente. Mas uma das saídas, o Marcelo Hermes fica. E o Ariusson é o cara, o volante, um pouco mais avançado. A outra saída, e que eu pessoalmente gosto um pouco mais, acho um pouco mais interessante, é também uma saída de três. Só que o Marcelo Hermes avança. E o Ariusson. E aí pode ser o Ariusson e pode ser um outro volante. O Ariusson é apenas para dar um exemplo. O Ariusson vira um zagueiro esquerdo justamente para liberar o Marcelo Hermes e para fazer essa saída de três jogadores, tendo a presença do Maia como um zagueiro central e a presença do Rodrigo como um zagueiro direito. E aí o Cristóvão também avança. E o Rômulo vai para o meio para fazer ali uma posição que na imagem anterior eu trouxe o Ariusson. O Rômulo é esse primeiro homem à frente na saída. Olhando uma outra possibilidade de saída, é uma saída um pouco mais tradicional. Os dois zagueiros laterais ficam numa mesma linha com um dos volantes. Sai no 1, 2, 3. Então é uma das configurações também de saída desse Criciúma. Um volante, os zagueiros laterais abertos, uma saída mais básica. Três configurações de saída para essa escalação 1. Repito, pode ter alguma diferença em relação ao nome de jogadores, mas ou um dos laterais fica nessa saída de 3, ou um dos volantes vai ali ocupar o corredor ou a zaga esquerda para essa saída de 3 também. Mas está aí três formas de sair desse Criciúma. Olhando uma configuração de um Criciúma, atuando sem a bola. Dentro dessa possibilidade de escalação 1. Fica uma linha de 4, defensores atrás, os zagueiros laterais. Forma um losangulo no meio de campo. Então o Ariusson é o volante um pouco mais recuado. Pelo lado esquerdo fica o Felipe Matheus. Pelo lado direito o Rômulo. E um pouco mais avançado o Fabinho. E no ataque o Éder e o Viseu. É uma configuração de marcação às vezes que o Criciúma sobe um pouco mais a marcação. Jogando em casa, em muitos momentos o Criciúma faz essa marcação com um losangulo no meio de campo. Um volante um pouco mais recuado, um meio um pouco mais avançado e dois caras abertos. E os dois avançados, os dois atacantes um pouco mais avançados. É uma forma de marcar desse Criciúma. Passando para um Criciúma com uma bola. E aí eu vou... Essa é uma... Se você está acompanhando, uma formação ou uma distribuição do Criciúma tendo a bola e trabalhando a bola no ataque. Com algumas possibilidades. O Cristóvão avançando. Olhando o lado direito. O Cristóvão avança. O Rômulo entra. Vai para o corredor central. O Cristóvão ou o Claudinho avançam e vão até o fundo. Pelo lado esquerdo, o Marcelo Hermes avança. E o Felipe Matheus entra na área. É uma possibilidade. Ele entra um pouco mais. Não entra como o Rômulo. O Rômulo entra para ajudar o corredor central. O Felipe Matheus entra para pisar na área. De fato, é uma das possibilidades em relação a ataques de lado. O Fabinho, que em outros clubes da carreira dele atuou como atacante, ele pisa na área. Ele avança para ser mais um homem dentro da área. E tem uma outra situação. Éder e Viseu, quando o Cristóvão já tem a bola no campo de ataque, quando já tem essa troca de passes um pouco mais avançada, Éder e Viseu ficam centralizando as jogadas. Eles sempre puxam para a marca do pênalti. No máximo, um vai sair para dar opção de passe. Mas normalmente eles fazem uma movimentação indo para o meio de campo, para o meio da grande área. Numa configuração, e só mais uma observação sobre esse com a bola, o Arilson tem muita liberdade. Então, às vezes, você vai acompanhar o Arilson aparecendo como elemento de surpresa, um pouco mais no ataque, até mesmo pisando na grande área. É uma opção também. Situações como essa com o Arilson acontecem. Só trazendo mais uma observação. Em situação de ataque ou de um contra-ataque, o Éder e o Viseu, eles meio que fazem um movimento contrário. Eles saem do meio para o lado. Então, eles surgem como opções um pouco mais deslocadas quando o Cristóvão está em uma situação de velocidade. E o que é muito importante, né? Viseu e Éder são dois atacantes de mobilidade. O Viseu até tem presença de área, o Éder também, mas não são aqueles jogadores cravados na área. São atacantes, mas que têm mobilidade. E isso é importante também para situações de contra-ataque, situações de mobilidade que o Tenkat precise utilizar. Partindo agora para a escalação dois. A gente tem uma escalação com alguns nomes, algumas situações diferentes, ou por baixas, ou por realmente escolhas do Tenkat. Repetindo, não é uma escalação um que ele tenha mais preferência, ou a escalação dois que ele utiliza varia. Pode utilizar em alguns momentos. Você está acompanhando que alguns nomes terminam saindo um pouco disso. O Rômulo, por exemplo, dentro dessa escalação, teve um problema físico. O Cristóvão também teve um problema físico no jogo anterior. E aí o Tenkat utiliza. Essas duas escalações peguei dos jogos mais recentes do Criciúma. Então já é algo um pouco mais novo, de fato. Então, uma linha com quatro jogadores atrás. Então, o Marcelo Hermes na lateral esquerda, o Maia e o Rodrigo na zaga. Lateral direita com o Claudinho. Meio de campo, o Arilson. O Miqueias, o Léo Costa. E pelo lado esquerdo, o Ítalo Melo. O Fabinho e o Viseu no ataque. Comentei na escalação um que o Fabinho atua como um atacante. Fato, nessa escalação ainda mais. E aí você está acompanhando a configuração sem a bola. Na escalação anterior, eu trouxe um meio de campo trazendo um losângulo. Nessa escalação dois, já é um meio de campo mais tradicional. Uma linha com quatro jogadores mesmo. Então, quatro defensores, quatro jogadores no meio de campo e dois um pouco mais avançados. Puxando aqui um ponto para esses nomes, dentro desses nomes. Pelo lado direito, você acompanhou na escalação um Rômulo. O Rômulo é um cara mais efetivo, que chega mais à frente até pelo lado mesmo. O Léo Costa já é um cara que fica um pouco mais centralizado ao lado, em alguns momentos, do Arilson. Bom, em alguns momentos, sem a bola, essa escalação, eu consegui ver um Italo Melo avançando, até desgarrando dessa linha de quatro jogadores no meio de campo, para dar um suporte ou para ter um início, um princípio de pressão pelo lado esquerdo. Mas, de uma forma geral, e ficando o Arilson, o Miqueias e o Léo Costa. Mas, de uma forma geral, é um 4-4-2 de um Criciúma. Essa escalação, especificamente, é do jogo mais recente, é do jogo contra o Vitória. Onde o Criciúma conseguiu a vitória fora de casa. Mas, 4-4-2 sem a bola. Olhando aqui com a bola, já dá para ter alguma diferença em relação a uma escalação, movimentações diferentes em relação à escalação 1. O Miqueias, quem viu a escalação anterior, viu que o Arilson era um volante que ficava um pouco mais recuado. Nessa escalação 2, a gente vê que é o Miqueias. E o Miqueias fica mais fixo. Eu comentei que o Arilson tinha muita liberdade para avançar, pisar na área. O Miqueias fica, o Arilson tem mais liberdade. O Léo Costa centraliza um pouco mais. E você vê o Viseu e o Fabinho na frente, com o Italo Melo centralizando. Você está vendo uma seta do Italo Melo partindo para virar um meio ofensivo e para dar espaço também para o Marcelo Hermes avançar. Do lado direito, o Claudinho também avança bastante. É uma das movimentações, são movimentações possíveis e que, de fato, o Tenkat utiliza. O Claudinho, corredor direito, é um cara que avança muito. O Marcelo Hermes, por característica, é um cara que também avança muito. E um cara que ajuda muito na marcação também. O lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Olhando aqui, só mais algumas pontuações até para o vídeo não ficar muito longo. O vídeo aqui normalmente tem de 10 a 12 minutos, mas até para ficar um pouco mais direto. Italo Melo, meio ofensivo. O Felipe Matheus, que eu trouxe na escalação anterior, ele pisa mais na área e o Italo Melo puxa para o meio. Mas é basicamente isso que eu queria trazer aqui de informações sobre, novamente afirmando, sobre distribuição do Cristiano em campo. Não estou dizendo, ah, são esses jogadores e apenas esses que podem jogar, que são utilizados. Não, são apenas nomes que eu trago aqui para trazer um certo exemplo, que normalmente estão presentes no grupo. Mas pode ter uma certa alteração, algumas modificações para alguns jogos. Mas a distribuição em campo é basicamente essa que eu trouxe na escalação 1, na escalação 2. É um Cristiano em campo que eu, antes do início da Série B, acreditava que ficaria em uma condição de meio de tabela e podendo até em algum momento brigar pelo G4. Mas com esse início, é um Cristiano em campo que já mostra que pode e deve brigar até o final. O trabalho do Tenkat é muito bem feito. Acho que ele já estava merecendo, o Tenkat já estava merecendo ter um trabalho como esse, ter resultados como esse. Um excelente treinador, que vai conseguindo encontrar alternativas para esse Criciúma, que terminou tendo uma baixa muito importante, que foi o Marquinhos Gabriel. Mas que vai tentando se adaptar em alguns momentos e vai conseguindo isso muito bem. Terminou que teve aquela derrota para o Juventude, que não foi algo tão esperado. Na verdade, esperado não é uma palavra, mas teve a derrota para o Juventude, que teve um certo peso, mas depois conseguiu superar o líder Vitória, fora de casa. Vejo que um Criciúma que pode sim brigar demais para subir. Novamente, fazer o convite para amanhã, segunda-feira, dia 19 de junho, ter o primeiro Papo de Segunda para falar especificamente da Série B. Trazer as principais informações, provavelmente às 18h, 18h30, com o primeiro episódio falando do Papo de Segunda. Mas é isso, pedi novamente para você que se chegou até aqui, deixa o joinha aqui embaixo, compartilha esse link também, se inscreve no canal. Sempre vou trazer alguns vídeos de guia tático da Série B. Eu trouxe um do Vitória, que é o líder da competição, e fiquei de trazer uma parte 2 para o do Vitória também, vou estar divulgando nos próximos dias. Mas é isso, novamente, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.